Filipe Albuquerque só me segue depois de se ter sagrado campeão da Europa e do mundo de resistência LMP2 em 2020 e de ter vencido as 24 horas de Le Mans na mesma categoria, o piloto português entrou em 2021 com o pé direito. Depois de um 2020, é claro que foi muito promissor 2021 porque tive várias equipas a contactar-me e a querer contratar para este ano e portanto pude escolher e acho que fiz a melhor escolha porque a minha equipa é sem dúvida alguma muito boa e está de olhos vistos que foi a melhor opção que eu fiz e ganhar logo e ainda por cima ter sido eu a acabar e ainda mais especial foi. Em estreia pela One Taylor Racing, o português levou o Acuna até à linha da meta. Na prova, o piloto partilhou a condução do carro com Ricky Taylor, Hélio Castro Neves e Alexander Rossi. Este ano começámos todos muito intensos porque estávamos todos muito próximos, a posição em pista era importante, ou seja, estarmos em primeiro ou em segundo era muito importante porque nós não tínhamos tanto andamento como os outros então a nossa estratégia foi estarmos em primeiro e aguentar essa posição. Foi muito desgastante mentalmente, mas a equipa toda está de parabéns e conseguimos trazer a vitória para casa que foi no fim, foi espetacular. Albuquerque bateu o japonês Kamui Koboyashi da Cadillac por 4 segundos e 704 milésimas e venceu pela segunda vez esta prova a geral. Em 2013 foi o grande vencedor entre o GT e em 2018 conseguiu o primeiro lugar a geral ao lado do compatriota João Barbosa ao serviço da Cadillac. O claro, o que é a diretriz foi autorizada. O que foi a nossa estratégia é decorada? Juntos, ok. A CIDADE NO BRASIL